Bom dia amigos das redes sociais, pessoal, componentes do canal das chuvas. Estou aqui na barragem de Oiticica, quinta-feira, 9 horas e 11 minutos de amanhã. Fazendo essas imagens aqui para mostrar o espetáculo das águas. Barragem, Oiticica, município de Jucurutu, RN. Rio Piranhas aqui descendo com bastante água. Oiticica, município de Jucurutu. Olha aí o pescador mostrando aqui o produto da sua pescaria. Rio Piranhas descendo com bastante água para a barragem. Armando Ribeiro Gonçalves em Assuntos. O inverno de 2022 chegou no momento certo, quando o Nordeste passava por um período de estiagem. Mas o ano 2022 trouxe alento para os nordestinos, trazendo a riqueza das águas para o sertão.